Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tupster Games, voltando aí pra vocês pra mais um vídeo galera, dessa vez voltando com mais um vídeo aí de Tomb Raider, dessa vez aí trazendo o clássico dos clássicos aí pra galera que chegou a jogar lá no Play 1, lá bem no início mesmo do jogo, trazendo pra vocês o Anniversary, que é a versão que comemora 10 anos de Tomb Raider, tá? E ele é um remake do primeiro, tá? Fizeram um remake dele bem, mas bem, mas bem feito. O jogo é muito bom. Inclusive galera, é alguma coisa interessante aqui, acabou que eu escolhi esse jogo pra trazer primeiro, eu vou tá trazendo aí 3 jogos pra vocês e o Tomb Raider na sequência, tá? Mas o primeiro, eu quis trazer isso aqui, porque como ele é um remake do primeiro, tá? Eu achei mais viável, mas esse jogo, ele foi construído em cima do motor gráfico do Tomb Raider Legends, pelo que eu tava lendo, tá? Enfim galera, o jogo, ele é o oitavo jogo da série, tá? De videogames. Pra quem não acompanhou, tá? Lá no início, lá era bem, o negócio era bem quadradão, não tinha essas peixões que ela tem ali, tá? Não era bem assim que a gente enxergava lá, tá? Vou pôr aí pra vocês umas screens aí, vocês podem tá vendo, tá? Como vai passando aí, evolução. Vou ver se eu põe a primeira, vou conseguir uma screen da primeira, da primeira Lara Croft, lá no início. E trazer mais na sequência aí. Bom galera, então como eu falei aqui, tá? Esse é o oitavo jogo da série, tá? É, Tomb Raider, ele foi lançado em 2007, tá? Então, só repassando, ele é um remake do Tomb Raider, o primeirinho lá de 1996, tá? E é o seguinte, ele também foi lançado pra Playstation 3, com um pack aí de três jogos. Eu não li a respeito quais são os jogos. Eu sei que foram lançados os três jogos, tá? E assim, pelo que eu tava lendo aqui, eu não cheguei a jogar o jogo por completo não, tá? Eu joguei uma boa parte. Parece que o Arsenal segue o mesmo padrão de um, dois e três, tá? É a mesma coisa. E parece que aí que a Avis Interact acabou mantendo o padrão mesmo do jogo. Bom galera, então espero que vocês curtam aí, tá? O jogo aí. E vou tá trazendo mais, como eu disse, mais dois ou três jogos de Tomb Raider. Inclusive, se vocês tiverem pedindo mais algum jogo mais antigo e quiserem ver no canal, tá? Só tá fazendo pedido através do vídeo, beleza? Então vamos lá aqui pro que interessa aqui. Eu não vou que nem abrir aqui o plano link, mas já tá com a mão na massa. A gente vai instalar aqui. Vamos ver se ele vai demorar não, beleza? Vamos fechar aqui no fundo. Bom, aqui a gente vai avançar. Bom pessoal, o jogo... Vamos dar o nome aqui primeiro. Deixa eu pegar. Como o jogo é um pouco antigo, eu poderia estar usando aqui uma versão mais antiga do Wine, tá? Que não teria problema nenhum e aí eu suplico tudo legal. Mas enfim, eu vou estar usando aqui o que eu tenho o costume de usar, mesmo que eu não sabe o gosto muito, que é 1.75.54 stage. E 32 bits, é claro. Então eu tô avançando aqui e vamos esperar iniciar o Wine. Bom pessoal, iniciou aqui então o nosso Wine, tá? Então aqui nós vamos manter o Windows XP mesmo, ok? Aqui em gráficos, aqui nós vamos capturar o mouse. Eu vou estar fazendo diferente aqui agora, tá? Eu vou gravar na resolução do meu desktop. Eu fiz lá no meu blog, aproveitar e deixar o jabá aqui, tá? Tem lá, vocês podem estar digitando. Eu vou deixar o link pra vocês. É o Oficina dos Tux, www.oficinadotux.com.br Que é o meu blog lá e do LinuxV, né? O Ubuntu, ele tinha um bug. E quando você botava o jogo aqui em modo janela, com o seu fullscreen, ele não acabava não sobrepondo aqui essa barra superior, tá? Do Unity. Aliás, a barra superior do Ubuntu e a barra do Unity. Mas tinha como esconder a barra do Unity aqui, né? Mas porém, não tinha como resolver da barra superior. Aí eu fiz uma dica lá. Entrem lá, eu também vou deixar a dica na descrição que vocês olhem lá pra resolver esse problema aí de vocês, beleza? Então aqui eu já vou pôr direto na resolução do meu monitor, que é 1680x1050, já que tá sanado isso aqui. Caso vocês tiverem um hardware um pouco mais fraco, vocês podem estar habilitando aqui, mas eu não acho necessário que o jogo é um pouquinho antigo, tá? Então aí, vai precisar de grandes coisas. Bom galera, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai instalar aqui, ó. Donde está o Core Fonts, tá? Por causa de não bugar o Steam, que às vezes costuma ficar forte com a fonte ruim. Mais pra baixo aqui, a gente vai selecionar o .NET 3.0, tá? O DirectX Full Setup. Um pouco mais pra baixo aqui. Nós vamos selecionar onde que está. Donde está a nossa Steam. Acabou que eu pulei aqui, galera. A gente vai precisar do Internet Explorer 8 pra aquele bug da Steam Web Helper, tá? Vamos lá, então. Passou a Steam. Mais pra baixo aqui o jogo de 2007, mas nós vamos selecionar o VCRM, tá? 2008. Mais pra baixo que o jogo de driver, tá? E mais pra baixo que o chat, só pra gente evitar de ter algum bug de som. Avança. Vai demorar um pouquinho pra instalar. Como de prática, vou estar adiantando aqui, volto na sequência pra vocês aí, beleza? Até já aí. Bom, galera. Finalizou aqui então a nossa instalação, tá? Aqui a gente cancela. Como de praxe, tá? A gente vai lá agora no... Configurar. Vamos diminuir o lugar aqui. Vamos procurar aqui o nosso prefix, tá aqui. Primeiro passo, vamos fazer já o atalho aqui. Vamos aguardar iniciar. Aqui a gente vai pegar o atalho da Steam.exe, tá? Já vai renomear aqui com o nome que a gente precisa. Bom, aqui finalizou, tá? Aqui a gente vai clicar em Eu não quero criar outra atalha, tá? Fiz o papel certinho. Aqui a gente pode vir aqui, tá? E não creio que seja necessário pelo fato de eu ser um pouco antigo, tá? A gente muda aqui para dois itens. No caso aqui, dois gilhas é a resolução da minha placa, tá? No caso, vocês colocam a resolução de vocês. E se quiserem ativar o OpenGL aqui, tá? Geralmente não é necessário, né? Ainda mais nesse jogo aqui. Crio que não sirve. Bom, então por aqui vai ser só mesmo então, tá? Aqui a gente vai minimizar. Vou fazer só fechar isso. Não vai ser mais necessário não, tá? A gente vai vir aqui e deletá-lo por atalhos. Vamos iniciar aqui o nosso game, tá? É o Tomb Raider Envy aqui. Vamos aguardar. Aqui eu preciso fazer o login na minha conta, tá? Então eu vou fazer o login aqui e volto na sequência aí, beleza? Até já então. Bom, galera. Então já iniciou aqui o nosso Wine, tá? E a gente já vai direto ao ponto aqui para não enrolar muito. Vamos aqui restaurar um backup. Ok. O mesmo processo de sempre. Uma unidade Z, tá? Em mídia. Aqui no bom, com o usuário. E a nossa pasta de backup. Vamos lá pro finalzinho aqui, ó. Ah, Tomb Raider University. Aqui, ó. Avança. Vai falar que vai instalar o compatriotálogo lá espaço. Tô acelerando novamente e já volto na sequência aí, beleza? Até já então. Bom, galera. Finalizou aqui então nossa instalação, tá? Vamos confirmar que esse jogo já está instalado, tudo certinho. Olha aí o nosso jogo instalado. Vemos aqui. É o nosso Tomb Raider, tá? Então, beleza, galera. Jogo instalado, configurado, tá? Vou fazer aquela breve pausa aqui e já volto na sequência aí com o gameplay, beleza? Até já então. Bom, galera. Voltando aqui então pra nosso gameplay, tá? Vamos aqui. A gente vai aqui em configurar aqui. E a gente já consegue acessar o menu aqui de fora. Só olhar aqui, ó. Ele não reconhece a minha VGA, tá? Minha 960. Ele reconhece como 470. Já reconheceu a resolução, tudo. Ativado aqui direitinho. Já vou iniciar aqui de uma vida. Vou deixar iniciar aqui pra vocês verem como que tá o início do jogo. Olha aí, como vocês podem ver, tá? As cutscenes são as mesmas do antigo jogo, tá? Eles parece que só botaram ela na resolução Wide e Wide Screen. Então, eles não reformularam somente as texturas do game, tá? Então, vou cortar aqui. Como eu já configurei, tá? Eu vou direto aqui onde é o ponto, tá? Vamos iniciar o nosso jogo aqui. Eu vou tá deixando passar aqui a introdução, tá? É bem legal e não é tão grande. Aí é rapidinho aqui. Deixa eu ficar calado aqui pra não atrapalhar. Agora, o que um homem tem que fazer para receber esse tipo de atenção de você? Se esse é o tipo de atenção que você quiser, Larsen, você está bem no caminho. Parece que é divertido. Mas eu só estou aqui para fazer uma introdução. Laura Kahn, Mediacal Natla, de tecnologias Natla. Boa tarde, Miss Croft. Minha departamento de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. E eu sou levada para acreditar que, com o incentivo certo, você é apenas a mulher para encontrar para mim. Eu tenho medo de ser levada. Eu só jogo para esportar. Que é exatamente por isso que eu venho para você, Miss Croft. Isso é um jogo que você já jogou antes, com seu pai. Você já passou anos buscando o Scyon de Atlantis. Tudo o que você precisou foi o local de Qualopex, também. Você encontrou Vilcabamba. Como rápido você pode chegar para o Peru? Vilcabamba continua a subir. Minha insistência que nós pressamos em espécie de estes falhas, tem um valor de moral. Eu suspeito que Jenkins seja o autor deste sedimento. Ele simplesmente não aceita a possibilidade de que Atlantis é a base de qual todas as civilizações foram construídas. Inclusive, eu acho que é amor, só que permanece sem tainte por um domínio acadêmico. E é muito open-minded para ver essa verdade. Não se preocupe, eu vou encontrar outro caminho. Mais ou menos aqui. E aí, cacete. Acho que é o E aqui que faz ela... E aí. Ainda mais rápido. Vamos ver qual lá para trás. Ok. Vamos subir até o topo. Ah, a letra Q? Acho que eu tenho que pular, né? Isso mesmo. Com a letra Q, a gente vai acessar. A corda ali. O nome do lugar aqui é Vucababá. Então, vamos aqui, galera. Acho que é aqui mesmo que sobe. Aqui o mesmo processo lá, né? E o camaradinho só esperando ali. E fazendo todo o trabalho do... E aí... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eing Denise Sefolgareio Guarida Po welche Lembrar aqui pra quem nunca jogou com o outro jogo, era bem quadradão mesmo, tá? A jogabilidade tá praticamente a mesma, tá? Aqui acho que tem uma armadilhazinha aqui. Vou shift. Vai enrolar aqui. Tem uma paradinha ali. Tô mal acostumado com os outros, que pula bem alto. Tem que fazer todo o percurso já na frente. O jogo já é bem antigo mesmo. Depois que eles foram melhorando bem essa jogabilidade aí. Aqui tem um tesouro escondido, né? Eu ainda lembro poucas coisas. Esse é o jogo, acho que esse foi o primeiro jogo, assim, de aventura que eu peguei pra jogar. Se eu não me engano, eu gastei, como eu sou daquela época antiga, né? Dos games, que foi onde foi criada aquela cultura de games jogar de madrugada, assim. E os nossos pais não deixavam a gente usar a televisão e tal pra poder jogar. Era uma bagunça danada, eu tinha que jogar de madrugada. Então, como eu estudava e tudo, eu tinha pouco tempo pra poder chegar. Então, eu tinha pouco tempo pra jogar, mas se eu não me engano, eu gastei uns 3 meses pra jogar esse jogo aqui, né? Eu tinha pouco tempo pra jogar, mas se eu não me engano, eu tinha pouco tempo pra jogar esse jogo aqui, né? Ah, tá, aqui eu acho que eu vou ter que subir, né? Eu vou ter que subir isso. Nossa, quase que eu caí. Quase que eu fui pro saco. Vou ter que subir, né? Vou ter que subir, girar. Galera, vocês veem aqui atrás já, mais um tesouro aqui. Então vocês veem aqui, deixa eu ver se eu jogo do, eu nem sei como eu jogo do magic kit aqui Vamos ver aqui no X Isso, agora eu tô cheio de novo Vamos lá, eu nem sei pra onde que eu tenho que ir Sinceramente, não lembro Ah, vamos lá, deixa eu ver aqui, vou subir de novo Ah, até agora eu tenho que voltar, né Que legal Mas como é que eu faço pra descer sem morrer? Que legal Vamos voltar pelo processo aqui de novo Ah, eu já consigo aqui, não é mesmo? Eu acho que tem como, o sequer sobe, dá pra baixo que desce aqui Bora aí tiazinha Ah, vou pular aqui, vamos ver o que vai dar Não deu pra morrer Beleza Esse aqui na bagaça E esse aqui na bagaça É ali Cadê minha filha E eu acho que nem tem nada aqui embaixo em uma trilha à toa, sem necessidade burda, mas vou aproveitar que eu estou aqui e vamos explorar. Eu acho que não é aqui que sobe não. Eu acho não, definitivamente não é aqui que sobe. Enfim, vamos embora não para pegar relíquia não. Esse burro, dá zero para ele. Eu não sei como é que serve em cima porque não dá para subir, tem que ser lá pelo lado de lá. Olha, então está bem na cara aqui como é que pega a relíquia, como eu já tenho outro magic kit aqui. Não vou nem preocupar aqui. Deixa eu ver como é que usa. Embaixo daquela parte que eu acabei de passar, senão não vai ter nada não. Eu acho que tem umas flechinhas de novo. Ou não. Ai cacete, caiu aqui macho. Não olha para descer. Não é. Não olha para situações. Eu não estou atendendo. Não google a minha Will. Olha para cima do lado do lado do lado do lado. Eu acho que vai estándar. Eu sei que vai dançar. O tipo... Eu sei que eu wander contra você. com os mesmos olhos de antigamente. Poxa, mas isso aqui era uma tremenda nostalgia jogar isso aqui no Linux. Era fantástico. Ó, no Linux. No Playstation. Era emoção danada. Aquele controle, mal que cabia na mão, era totalmente estranho. Pra época, né? Como era novidade, né? Eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui, na verdade. Tem que ir pra lá. Olha os lobites. Vem cá, filha. Vem. Tem que brincar aqui de... Deu o lobite. Foi pro saco. E aí? E o que acontece? Peraí. Peraí. Peraí que eu tenho que subir. Deixa eu ver uma das travas. Peraí. 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 Peraí que eu vou chegar na trava ali? Será? Peraí que é assim. Isso mesmo. Legal, se vocês notarem, ali tem sombra dela, mas não tem sombra da pedra. Se eu consigo acessar o santuário aqui, não lembro se está logo aqui na frente. Eu já paro por aqui porque vão se estender tanto. Completei a primeira parte. Pode salvar... Eita porra! Ah, tem essa função da adrenalina que eu não sabia não. Bacana. Legal, aí dá para fugir bem dos caras. Os monstrinhos. A primeira. Que é... ali, né? Viver para o lado errado. Não cheguei em... Viu cabamba! Viu, viu cabamba! Sei lá. Os lobites! E aí, acabou. Vou tirar para vocês. Ih, cacete, esqueci do ouro Fui valer a energia e levei ferro do urso Levamos agora a questão de honra de matar, rapaz É isso, ó, tá, se fodeu Trouxa Eu sei que aqui eu tenho que nadar Resolvi a parte, deixa eu já nadar aqui um pouquinho Olha, o boi melhorou bastante aqui, tá O aspecto da água, vocês podem estar vendo aí Muito legal, quase tão bom quanto o... Como é que faz pra subir aqui, galera? Peraí, peraí, peraí Shift to race, space to surface Isso 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 Deu camisinha aqui, vamos ver aqui, acho que vai dar E aí galera, fui pro saco, fiquei preso aqui Ai minha filha Aqui ó, só subi, só subi, só subi, só subi Nos vemos no próximo vídeo aí Aquele abraço Tchau, tchau 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 Tchau